Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre três livros de três pensadoras negras importantíssimas para o nosso debate atual de sociedade. A primeira delas é a Cida Bento, depois Lélia Gonzalez, aqui em parceria com o Carlos Azenbaum, e por último, Angela Davis. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui, um pouco pela ordem que eu li. O primeiro deles foi, então, O Pacto da Brancitude, da Cida Bento. Esse livro aqui eu recebi em parceria com a Companhia das Letras, que publica ele, e ele tem, logo na sua contracapa, um trecho que eu quero ler para vocês, mas eu quero ler ele na sua totalidade, na parte interior do livro. E eu acho que ele já diz muito sobre o que esse livro vem falar. Ele diz assim, A Cida Bento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. Então, a gente tem aqui a Cida Bento como uma pessoa que trabalha em específico com a questão de relações humanas, com a questão da parte psicológica, e ela usa esse conceito, que não é dela, do pacto narcísico, que o pacto narcísico pode ser utilizado para vários grupos diferentes. Mas aqui ela aprofunda o pacto narcísico da branquitude. E é muito interessante porque ela vai mostrar para a gente como essa ideia que a gente tem de raça, que é social e não biológica, apesar de certa forma tentar se ancorar nesse conceito que nos é utilizado, em primeira instância, numa categoria biológica, raça vem desse campo do conhecimento, mas que, na verdade, ela não corresponde ao que a gente entende como raça no biológico. Ela corresponde a uma ideia, uma criação, que ela é sociológica, que, então, divide as pessoas em grupos diferentes, mas que, biologicamente, não tem nada de diferente para além do tom da pele. Não existem qualidades inerentes ou características que estão vinculados, que estejam vinculadas a essa cor de pele, essa concentração de melanina. E aqui a Cida Bento vai mostrar como esses privilégios, que eles são acumulados ao longo do tempo, acabam incidindo sobre a população. E é muito bacana como ela faz dois paralelos que eu acho muito importantes. O primeiro que é a relação disso com a ideia de meritocracia, como a gente fecha os olhos para todos os direitos que as pessoas brancas têm e das pessoas negras é negado. Então, por exemplo, um acesso livre e restrito, universal, à educação, à saúde, à moradia, enquanto as pessoas negras acabam estando em espaços periféricos e, muitas vezes, carentes de todos esses fatores. E a gente não percebe o quanto o acúmulo desses direitos, ao longo dos anos, é o que mantém as pessoas segregadas. Inclusive, é muito interessante que ela fala aqui o quanto opera essa lógica de meritocracia na psique da própria branquitude da classe média, nessa necessidade de prover para os filhos os mesmos privilégios que foram providos a si. Então, quando a gente escuta os pais dizendo ah, eu quero que meus filhos estudem, eles não estão só falando da educação e do poder libertador da educação, mas eles estão também dando uma ferramenta para essas crianças que lhe foi dada e que tem uma diferença qualitativa gigantesca com relação à outra parte da sociedade e que é parte também dessa manutenção de opressões. Isso não significa que a gente vai abrir mão de uma educação de qualidade, significa que a gente precisa lutar para que a educação de qualidade seja universal e gratuita, por exemplo. Porque uma das coisas que faz com que a educação não seja acessível seja o fato de ser uma educação privada, não só pelo valor que é cobrado por ela, mas porque existe uma limitação de vagas que é possível dentro desse sistema. Se ela é pública, se ela é universal, a gente tem uma ampla garantia de educação para a população. E um outro termo que ela utiliza aqui, que ela vai falar, ela é do capitalismo racial. Ela vai trazer esse termo que é cunhado ali na África do Sul, mas que tem um grande impacto quando a gente para para pensar que a nossa estrutura de capitalismo, ela não existe sem as hierarquias raciais. E como essas hierarquias raciais são vistas primeiramente como privilégios, mas quando a gente vê numa obra, numa panorama de sistema, a gente entende o que é que se trata e como é que se vê esse racismo estrutural, né? Inclusive, o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que é outro pensador negro importantíssimo para o nosso momento atual, já foi resenhado aqui. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. A única crítica que eu faço a esse livro é que eu sinto que ele faz parte de uma leva de livros, e aí a minha crítica não é a autora nem ao conceito, mas mais a editora. Ele faz parte de uma leva de livros que acompanham das letras lança e que são teóricos introdutórios. E eu acho, às vezes, que fica faltando, a gente fica carente também do aprofundamento desses temas. Eu sei que a pesquisa e todo o trabalho da Cida Bento são mais aprofundados do que o que há aqui no livro. E, a princípio, é um livro curto, poderia ser um livro maior, poderia ter um pouquinho mais de aprofundamento, mas me parece que essa não seja a proposta editorial, tendo em conta outros livros que a Companhia das Letras já vem lançando de autores negros, como o Pequeno Manual Antirracista. Depois, eu ganhei também da parceria da Companhia das Letras este livro aqui, Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez e do Carlos Razemba. Eu tenho outro livro dela, ou por um feminismo afro-latino-americano, mas eu ainda não li, que é um livro de artigos bastante extensos. Esse livro aqui, eu não conhecia ele antes de ter recebido, ele foi publicado também pelo Celos Zahar da Companhia, e ele vai, então, mesclar, não é mesclado, né? Na verdade, é um seguido do outro. Textos primeiro da Lélia e depois do Carlos Razemba, que é esse pesquisador também, pensador argentino. Uma coisa interessante de pontuar aqui, que não é um defeito do livro, mas é algo que tem que se ter em mente, é que esse livro, ele vai refletir principalmente ali nas décadas de 80 e 90, quando estava sendo escrito. Então, muitos dados aqui, evidentemente, estarão desatualizados, mas eles servem muito para a gente poder fazer comparativos com os dados atuais também, e com as percepções sobre mudanças ao longo dessas décadas. O que eu achei mais atraente nesse livro aqui, se no Pacto da Branquitude foi um pouco me reconhecer como uma pessoa branca, e entender um pouco o que constitui a mim, nesse aqui foi o que constitui o movimento negro, porque eu, apesar de fazer algumas leituras a respeito de raça, isso está muito longe de ter um conhecimento empírico do movimento. Um, por eu não participar, e dois, porque eu percebo que não são tantas as teorias que trazem a parte histórica desses movimentos, até porque muitas vezes elas estão sendo vividas. E aqui no Brasil, a organização do movimento negro, ela é até bastante recente. Então, aqui nesse livro, a gente tem no começo, principalmente, nos textos da Lélia, um esforço para reconstruir a história do movimento negro, em especial o MNU, o Movimento Negro Unificado, que inclusive foi ele quem deslocou a data da abolição, a consciência negra, para o dia 20, então reivindicando uma discussão diferente, não só sobre estarmos num país que teve uma abolição incompleta, mas também que a data a ser comemorada corretamente seria o dia 20 de novembro, e não o 13 de maio, como era anteriormente. Os textos da Lélia vão pegar principalmente ali o momento histórico um pouquinho pré-ditadura militar, até os anos 80, 90, formação do MNU, as organizações negras, mas também vai falar de questões teóricas, então ela vai fazendo pequenos debates conforme eles entram nas pautas, cronologicamente ali, do que ela está explicando historicamente. Os textos da Zimbá já são mais teóricos, menos históricos, digamos assim, e vão tratar, por exemplo, da mobilidade e da formação da população brasileira percentualmente e distributivamente com relação aos negros. Eu, pessoalmente, gostei muito mais da parte da Lélia, acabei fazendo muito mais marcações, acho que a parte do Carlos acaba ficando um pouco mais datada, porque ele trabalha muito com os vieses de número, então eu acho que para dar uma atualizada, ou para ser mais relevante para mim, enquanto uma pessoa que não está necessariamente estudando, num projeto acadêmico, eu precisaria entrar em contato com os dados atualizados para ter um comparativo e ser talvez mais impactada e confirmar se aquelas afirmações se repetem, se mantém com os dados atuais. Mas, ainda assim, eu acho que é um livro bastante importante e também coloco ele numa caixinha, talvez, de livros introdutórios, não porque ele tenha essa premissa, como eu comentei, de alguns livros que eu acredito que a Companhia das Letras faz hoje, na atualidade, com pensadoras contemporâneas, mas, nesse caso, é a Lélia realmente dando para a gente o básico da história do movimento negro, a partir do qual a gente pode começar a fazer debates sobre as organizações e as pautas negras no Brasil. Existem alguns momentos em que a Lélia dá umas escapadinhas, assim, então, por exemplo, tem um momento em que ela fala de homossexuais de uma forma muito pejorativa, o que, de certa forma, sim, a gente precisa entender que naquela época era muito mais comum, mas também era muito comum ser racista de uma forma muito mais ferrenha naquela época e nem por isso a própria Lélia estava deixando os racistas passarem. Então, eu acho que vale fazer essa crítica também, até porque existe um debate, né, desde que a Angela Davis veio para o Brasil, de que a Lélia deveria ser mais lida ao invés de ler a Angela Davis, e eu tenho algumas ressalvas a isso, enquanto eu lia, em comparação com obras da Angela Davis da mesma época, eu sinto realmente que existe uma diferença muito grande, pelo menos nessa obra aqui que eu li, espero mudar um pouquinho de opinião no livro de artigos da Lélia Gonzalez, porque me parece que, mais do que apresentar propostas e soluções, ela registra questões históricas aqui, né, que é diferente do que a Angela Davis faz, ainda que me lembre um pouco esse livro no sentido de constituição histórica, o Mulheres, Raça e Classe, só que esse aqui, ele é bem mais simples. Outra coisa que eu gosto muito desse livro da Lélia, né, falei que eu não gostava de uma coisa, falei outra coisa que eu gosto, doida. Mas, por outro lado, uma coisa que eu gosto muito desse livro da Lélia é que assim como a Angela Davis, ela é extremamente compreensível. Isso não significa excesso de didatismo, isso não significa que existe condescendência com o leitor, só significa que ela escreve como se fala. A Lélia era uma grande defensora do português, né, então ela escreve com essas marcas de oralidade e ela cria raciocínios lógicos de fácil compreensão, então é super gostoso de ler. O que exige, às vezes, da gente é que como ela está se propondo a escrever a história do movimento negro, às vezes é necessário que a gente entenda do que estava acontecendo na história, tipo, a ditadura, como se deu a ditadura. Ela não vai parar para dizer como se deu a ditadura, ela vai falar das relações e da forma como isso se intersecciona com a questão negra. Então, exige que a gente saiba um pouquinho do que estava acontecendo no mundo, né, e eu não acho que isso seja um problema, só estou comentando aqui, caso perguntem, né, que vivem fazendo essas perguntas por aqui. E por último, mas não menos importante, Estarão as prisões obsoletas, da Angela Davis. Esse livro aqui eu recebi há algum tempo, ele é publicado pela Bertrand, do Grupo Editorial Record, eu solicitei o envio desse livro, e ele é muito interessante porque ele vai tratar de um tema que para mim é muito caro, que é o abolicionismo penal. Acabou sendo um livro que, para mim, que já tinha lido um pouco sobre isso, não apresentou grandes novidades, o que ele faz muito bem é situar o debate do movimento abolicionista nos Estados Unidos. Então, ela traz uma carga histórica, ela apresenta para a gente todas as modificações que o sistema penitenciário sofreu ao longo dos anos ali, e quais são os debates em torno, e apresenta também uma parte teórica sobre a existência das prisões, e por que a gente considera elas como algo que é inerente à nossa sociedade, quando elas não são, e também o debate de como propor a mudança de um sistema que parece tão inerente às nossas vidas. Nessas duas partes mais teóricas, talvez foram as partes que eu realmente consegui absorver um pouquinho mais, para um uso mesmo de debate, para como eu vou debater esses assuntos com outras pessoas no meu entorno. Mas é muito interessante de ver a experiência dos Estados Unidos com relação às penitenciárias, porque é o país que mais tem privatização desse sistema prisional. Então, a gente consegue também, talvez verificar algumas armadilhas que possam vir no nosso futuro não tão distante assim, porque essas prisões, por exemplo, já estão tomando conta da África do Sul. Lendo esse livro, eu me lembrei muito do Encarceramento em Massa da Juliana Borges, eu já resenhei esse livro aqui, vou deixar aqui. Esse livro foi o meu primeiro contato com o debate do abolicionismo penal, e eu acho que o que a Juliana Borges faz nesse livro é um paralelo ao que a Angela Davis faz aqui no Prisões Absoletas, devidas às proporções, né? Mas é interessante porque a Juliana Borges vai partir desse pressuposto que inicialmente é a história brasileira e como ela se relaciona com as prisões. Ambas, evidentemente, são muito fundamentadas em vigiar e punir do Foucault, que é uma grande falta nas minhas leituras, mas eu espero ler em breve. Eu nem tenho aqui em casa ainda, mas eu preciso muito ler toda vez que eu faço uma nova leitura de abolicionismo penal, eu me recordo disso. E é bom comentar também que o Foucault também está fortemente presente no livro da Cida Bento, porque é dele o conceito também de biopoder que legitima alguns debates, por exemplo, como a necropolítica do Imbembe, que eu também já resenhei aqui no canal, e os jogos de poder dentre os quais a questão racial. Queria indicar para vocês também, caso vocês não tenham visto, o documentário Décima Terceira Emenda, ele estava na época no Netflix, e ele vai fazer esse percurso também da história dos Estados Unidos e sua relação com o sistema prisional. Ele é muito mais denso, tem muito mais números de depoimentos, inclusive a Isla Davis aparece lá, mas eu recomendo demais. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, eu fico muito feliz de poder trazer essas pensadoras para cá, e poder abrir esses debates, não só com pessoas negras, que eu acredito que tenham mais leitura desses livros, mas principalmente com as pessoas que me assistem, são pessoas brancas, e estimulá-las a fazer essas leituras, porque elas são importantíssimas para a gente romper com esse sistema que a gente vive, que é bem absurdo, cheio de desigualdades, e dos quais talvez a gente não saiba nem a metade, mesmo lendo esses livros. Então, vamos lutar para saber da metade, tendo essa participação ativa pela leitura. peço que vocês se inscrevam no canal, se chegaram aqui, se não estão inscritos, isso importa bastante, infelizmente, aqui na plataforma, você pode clicar na bolinha como você aparecer na tela, ou no inscrever-se em vermelho aqui, também do lado do inscrever-se, você tem o joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo na plataforma, e você também pode ajudar o B de Barbari pelo catarse.me barra B de Barbari, a partir de 8 reais, financeiramente, dessa forma, então, um beijo grande a todos que chegaram até aqui, e um beijo mais gigante ainda aos apoiadores do catarse, que os nomezinhos vão aparecer em seguida. Até a próxima!